A campanha de multivacinação do Ministério da Saúde deve começar neste sábado, dia 14. A Cauana Cardoso tem as informações. Boa noite, Cauana. Oi, Cid. Boa noite pra você. Boa noite a todos. É isso mesmo. Começa no dia 14 e vai até o dia 28, sendo que no dia 21 vai ser o dia D de mobilização estadual e o governo está planejando grandes eventos aqui em Londrina e também nas cidades de Curitiba, Cascavel e Maringá. O objetivo é, fazendo alusão ao mês da criança, aumentar a cobertura vacinal das crianças e também dos adolescentes até 15 anos. E amanhã, então, feriado de Nossa Senhora Aparecida, também dia das crianças, algumas cidades vão antecipar essa campanha. São elas a cidade de Pato Branco, Santa Terezinha de Itaipu, Guaporema, Tibagi e Telemaco Borba. Cada cidade tem a sua própria programação, aí precisa consultar com o município, mas aqui em Londrina a programação vai começar somente no dia 14 e segue até o dia 28. As vacinas que vão estar disponíveis, algumas delas, aliás, são a hepatite A e B, a pentavalente, poliomielite, tríplice viral, febre amarela, HPV, também da Covid-19, e influência, entre muitas outras. A meta do Paraná é aplicar cerca de 250 mil doses dessa vacina em todo o estado durante essa campanha. E amanhã, então, dia das crianças, dia da molecada ficar bem feliz, brincar bastante, mas para isso precisa ter muita saúde e a vacina precisa estar em dia. Então, você que está nos assistindo, mamãe, papai, vovô e vovó, fique muito atento ao quadro vacinal da criança e do adolescente. Lá no nosso portal Taroba News nós vamos estar divulgando toda a programação dessa campanha que começa no sábado, vai até o final do mês, até o dia 28, não só aqui em Londrina, mas em todo o Paraná e aqui na TV Taroba a gente também te deixa muito bem informado. Com você, Cid!